Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Lenovo Z6 Lite, então, vai para o vídeo. O Z6 Lite é fabricado pela Lenovo e roda o Android 9.0, vale lembrar que o link dele está na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 6.3 polegadas, de resolução 2340x1080, tecnologia IPS, proteção não especificada e o PPI-409. O seu processador é um Snapdragon 710 fabricado pela Qualcomm de 8 núcleos, 2 de 2.2, 6 de 1.7 GHz. A GPU é a Leno 616. Já as suas câmeras não foram especificadas, mas sabemos que a traseira possui 16 megapixels, um auxiliar de 8 e outro auxiliar de 5, enquanto a frontal fica com 16 megapixels. Lembrando que flash somente na câmera traseira e ela grava em até 4K 30fps. Na parte de memória RAM nós temos duas opções, ou você usa com 4 ou 6 GB de RAM, do tipo LPDDR4X, numa frequência de 1866 MHz. Memória interna temos 64 ou 128 GB expansíveis até 256. Na parte de conectividade nós temos espaço para dois chips, ou um chip e um cartão SD, Bluetooth 5.0, Wi-Fi ABGN AC em 2.4 e 5 GHz. Possui GPS, AGPS, GLONASS e Beidou. 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Já na parte de sensores, temos sensor de proximidade, sensor de luz, acerômetro, bússola e o biométrico. Na parte de bateria nós temos uma amperagem de 4.500 mAh, fabricada pela Lenovo, de entrada de energia de 5V 3A até 12V 1.5A. Possui o charger e a bateria não é removível. Na parte de design temos botões virtuais, um corpo em alumínio e vidro, alto fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto e verde e um peso de 164 gramas. Chegamos então ao seu valor, prós e contras. A começar pelo valor, ele está aí na casa dos 710 reais, no link da descrição e do primeiro comentário, mas vamos aos seus prós. Bem, pelo valor dele é justo ele usar o 710. 710 não é nenhum top de linha, é um intermediário, um pouco mais parrudo, mas é um bom processador. Ele consegue sim rodar praticamente tudo da Google Play, sem mexer em alguns jogos, claro, você vai ter que dar uma descida no gráfico, né, porque, querendo ou não, alguns jogos são bem pesados. Mas é coisa leve, é tipo do ultra para o alto, ou do alto para o médio se o jogo não tiver ultra, por exemplo. Mas falando em aplicação, pode ficar tranquilo isso aqui, Instagram, Facebook, WhatsApp. Meu, pode ficar o dia inteiro sem desligar o celular, sem reiniciar, que aí tem memória RAM para aguentar e também tem um processador que aguenta. Armazenamento. Bem, na minha opinião, se você for usar dois chips, eu recomendo que você pegue o de 128GB. Mas, se você é uma pessoa que não usa muito armazenamento interno, vai de 64GB mesmo, que são duas capacidades muito boas, mas eu sempre recomendo 128GB. A questão de tela, nós temos uma tela muito boa. As telas da Lenovo são excepcionais, trazem bastante vividez, não tem cores mortas, tem cores bem vivas. Claro, no máximo de 1 IPS. Mas, infelizmente, o único problema também fica na questão de tela que não tem proteção. E a sua bateria? Temos 4.000 mAh, num celular tecnicamente fino, aí tem 0.8cm e tecnicamente leve, tem 164g. Então, uma boa bateria, que não faz pesar nem na espessura, nem no peso. Mas, no final, quem decide são vocês. Você compraria o Lenovo Z6 Lite? Responde no card, põe nos comentários e vale lembrar, o link dele na descrição e também no primeiro comentário.